e fala pessoal hoje é dia de nós tirarmos as principais dúvidas que vocês deixaram nos comentários aqui do canal antes já partir para tirar essas dúvidas é sempre bom lembrar que se você tem dúvida de alguma série ou filme que vai chegar na Netflix ou outro serviço de streaming e não está nessa lista deixa aqui nos comentários que eu vou trazer um novo vídeo para vocês também não se esqueça de se inscrever aqui no canal ativar as notificações e deixar seu like para ajudar o canal a crescer o Gui Silva perguntou sobre a segunda temporada da série tribes of Europa essa série é muito aguardada principalmente por ser produzida pelos mesmos criadores da série da mas parece que a série que foi lançado em fevereiro não teve tanto sucesso assim isso porque até agora a série da Netflix não confirmou nenhum detalhe sobre a segunda temporada da série caso a produção seja renovada ainda esse ano que eu acredito que seja muito difícil é provável que nós vejamos o lançamento dela ocorrendo daqui um ano ou seja lá para setembro outubro de 2022 inscrito de 63 perguntou quando é que chega a segunda temporada da série top boy bom a série já foi renovada para a segunda temporada e a produção se iniciou em 2020 mas teve alguns atrasos ali devido à pandemia por isso nós acreditamos que a produção vai estrear na Netflix no Brasil entre novembro e dezembro falando um pouco dessa série se você não sabe essa série foi lançada na verdade entre 2011 e 2013 pelo channel 4 lá do Reino Unido eles produziram duas temporadas da série e depois a Netflix adquiriu os direitos a Netflix renomeou essas duas primeiras temporadas de top boy Summer House e deu continuidade ao que seria a terceira temporada da série porém lançando como a primeira temporada de top boy original Netflix por isso se você ainda não assistiu essa parte vale a pena procurar no catálogo e assistir o Marcos Maciel perguntou sobre a terceira temporada de prisão de mulheres a gente vem recebendo muitas perguntas sobre essa série principalmente pelo fato da terceira temporada já tem sido exibida na Turquia em 2020 e até o momento não tem chegado no catálogo da Netflix aparentemente a Netflix não explica o porquê que ainda não disponibilizou a terceira temporada inclusive existe uma página no catálogo destinado à terceira temporada mas o serviço ainda não confirmou exatamente quando estreia é bem provável que isso aconteça em 2022 ali logo no comecinho do ano se caso surgiram a data exata eu trago aqui para vocês a minha paulosa que perguntou sobre a segunda temporada da série brasileira Bom dia Verônica a boa notícia é que a série já foi renovada rapidamente ali para segunda temporada visto o sucesso que ela fez a segunda temporada já está sendo gravado a Netflix mesmo vem divulgando algumas coisas da série em suas redes sociais e o serviço já garantiu que a produção será no próximo ano uma previsão é de que isso ocorre entre janeiro e fevereiro vou falar na produção já foi confirmado que Reinaldo de Anequine será um dos astros da segunda temporada então a gente já sabe que vem coisa boa por aí a lefina perguntou sobre a quinta temporada de elite as notícias são boas a Netflix já renovou a primeira série para a quinta temporada antes mesmo do lançamento do quarto ano vista confiança que a Netflix tem na série é importante lembrar que a quarta temporada teve uma queda de audiência por causa da mudança dos atores e da história mas a série segue sendo uma das mais assistidas do catálogo do stream de acordo com o site chamado atos pode é bem provável que a Netflix lança a quinta temporada de série Elite em julho de 2022 o inscrito Rubinho Silva perguntou sobre três produções Colony dinastia e 365 DNI a primeira Colony ele perguntou sobre a possibilidade da quarta temporada da série infelizmente essa temporada não acontecerá mas não é culpa da Netflix que distribui a série em streaming aqui no Brasil o motivo é que o canal americano se Network cancelou a série após o final da terceira temporada isso já tem uns dois três anos e certamente a série não vai voltar para a quarta temporada já dinastia é bem provável que nós iremos a quarta temporada chegando aqui no Brasil pela Netflix entre outubro e novembro geralmente a série é lançado no primeiro semestre mas por causa dos atrasos das gravações da pandemia teve um atraso na exibição lá nos Estados Unidos e acarretou também um atraso aqui antes a série exibida com um episódio por semana mas agora a quarta temporada será lançada de forma integral para os assinantes para fechar a lista ele perguntou sobre 365 DNI 2 quando chega na Netflix a boa notícia é que a Netflix já gravou junto os dois próximos filmes e as lançamentos devem ocorrer 2022 e 2023 mas o serviço ainda não especificou em qual mês exatamente isso irá ocorrer a nossa previsão é que isso ocorrerá entre junho e julho do próximo ano e você tem dúvida de alguma série ou filme deixa aqui nos comentários e nós vamos trazer um novo vídeo para vocês Ok um abraço e até mais Um abraço e aí Um abraço e até mais